Murilo Fraga acabou de falar que o SBC não pode exibir rebelde porque eles não tem mais os direitos de rebelde Com informação com toda delicadeza, para aqueles que insistem em não entender sobre direitos Rebelde não é nossa, não podemos exibir, mas claro que é isso, impossível Bom, então eles não podem mais exibir rebelde, pessoal Sabe o que que eu queria? Um lugar de Poliana, como se fosse uma série, patrulha salvadora Eu também queria rebelde, só que depois que eu descobri que rebelde não tinha mais os direitos Eu peguei e falei assim, ah não, tomara que exibam novamente quando renovarem o contrato, né pessoal E também, olha aqui, vamos ver nessa informação Não pode também porque não seria nada de interessante para a Record A Record, gente, talvez, para quem não sabe, vai exibir rebelde Brasil no lugar de Apocalipse E o SBT ia colocar rebelde mexicano e rebelde Brasil e ia ficar tipo competindo, né Ia ficar no mesmo horário mesmo Porque Apocalipse vai dar às 8h45 até às 9h45 Poliana começa 8h45 até às 9h45, né Mas não começa 8h45, né Só fala no negócio quando vai fazer a chamada, mas começa 9h15 Então não pode exibir porque a Record também vai exibir o de Brasil Nem se eles tivessem o direito eu acho que eles iam exibir novamente, pessoal Eu acho que eles querem sim, né, para testar audiência Porque na estreia foi um sucesso mesmo, teve 17 pontos Um sucesso mesmo do SBT O SBT nunca conseguiu, acho que alcançar Eu acho que conseguiu sim Mas com Rebelde foi a primeira que eles conseguiram, né Lá em 2003, na sua estreia, teve 18 pontos de audiência, pessoal Isso é muito para o SBT Aí se eles exibirem novamente Se o SBT puder exibir ano que vem Em lugar de alguma novela, como Da tarde também Quem sabe, talvez não volte Então é isso Deixa o like e se inscreva no canal Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau